Música Manifestantes saíram às ruas de várias cidades da Índia nesta terça-feira para comemorar o ataque aéreo contra campamentos insurgentes em território paquistanês depois de um ataque reivindicado por um grupo terrorista com base no Paquistão Alguns dos cartazes dos manifestantes acusavam o Paquistão de ser uma nação terrorista e apoiavam a luta contra o jihadismo A ação foi apresentada pelo governo da Índia como um ataque preventivo e resultou na morte de vários membros do grupo insurgente Jaish Mohamed O Paquistão acusou a Índia de violar seu espaço aéreo com caças de combate e lançar explosivos embora tenha afirmado que não causaram danos nem vítimas e alertou que tem todo o direito de dar uma resposta razoável para o que classificou de grave agressão A ação militar da Índia foi uma resposta ao atentado suicida com um veículo carregado com explosivos em 14 de fevereiro na Cachimira da Índia matando 42 policiais e que foi reivindicado pelos jihadistas do Jaish Mohamed matem! matem! matem!